Música Meu nome é Kira Grace Guimarães Eu nasci no Rio de Janeiro, no Brasil Eu tenho 34 anos Sou a primeira faixa preta da família Grace Pra mim o segredo é Jiu-jitsu, alimentação Família, felicidade Positividade É isso que tem que estar presente É isso que tem que estar presente Música